A SIBO está associada e está relacionada com uma série de fatores de risco, então ela está associada com uma baixa produção de ácido clorídrico, então ela está associada com essa hipocloridria, está associada também com quadros de síndrome do intestino irritável. Existe uma prevalência bem importante a ser considerada, então os indivíduos que são diagnosticados com síndrome do intestino irritável, uma boa parcela também, cursa com SIBO, doença celíaca de longa data, doença de Crohn, cirurgia intestinal prévia pode estar associada ou pode favorecer a ocorrência de SIBO, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, vários cursos de antibiótico, Então aquele indivíduo que tem um histórico de vários ciclos de uso de antibiótico, ele merece atenção, a gente precisa estar relacionando esse histórico com sinais e sintomas presentes durante a nossa anamnese. Disfunção do sistema orgânico, quadros de cirrose hepática, pancreatite crônica ou insuficiência renal também estão associados ou podem ser fatores de risco para SIBO, e escleroses, a motilidade reduzida do trânsito intestinal, então aquele paciente muito constipado que fica bastante tempo sem ir ao banheiro e que relata para você que tem dificuldade, que sente-se empachado, que parece que tem dificuldade de ingerir, tem mais dificuldade ainda de defecar, esse paciente merece atenção também nesse sentido. E a própria fisiologia do envelhecimento já tende a favorecer a SIBO.